Item 23, processo 48.553.76.2011.67 Pedido de reconsideração interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema S.A. Em face da resolução homologatória 1.287 de 2012 Que homologou o resultado final da terceira revisão tarifária periódica da concessionária Diretor relator, doutor André Petrônio A resolução homologatória 1.287 de 2012 Homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da energia Vale do Paranapanema Por meio da correspondência 564, de 29 de maio de 2012 A energia Vale do Paranapanema interpôs pedido de reconsideração contra a resolução que aprovou suas tarifas No pedido de reconsideração, a Vale do Paranapanema solicitou que fosse conhecida a complementação de R$ 1.035.000 Referente aos itens remuneração e cota de reintegração Decorrente das diferenças apuradas na base de remuneração Bem como a parcela adicional de custo anual das instalações móveis e imóveis Recalculada em razão dessas alterações Em face dessa complementação, a Vale do Paranapanema pleiteou o reconhecimento do montante final de parcela A De R$ 163.492.000 aproximados e de parcela B de R$ 66.643.000 Com a consequente revisão do relatório de fiscalização da base de remuneração elaborado pela nossa conveniada no estado de São Paulo A CESP se manifestou sobre o pedido de reconsideração da Vale do Paranapanema por meio da nota técnica 3045 de 8 de fevereiro de 2013 Posteriormente retificada pela carta 24 de 2013 Em 24 de abril de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 140 Na qual examinou os fundamentos apresentados pela Vale do Paranapanema para subsidiar o julgamento do pedido de reconsideração É o relatório A procuradoria já falou também sobre isso Passa a fundamentação Esta relatoria conhece do pedido de reconsideração Eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 273 de 2007 Em relação à base de remuneração A SFF informou por meio do Memorando 556 de 23 do 4 Serem pertinentes apenas os pleitos referentes aos valores de depreciação E adicionalmente aos percentuais de custos adicionais CA Das tipologias medidores e redes de distribuição Em suma, diante dos procedimentos adotados, não cabe a proposição extemporânea de novos critérios de ajuste Os valores finais da base de remuneração após reavaliação da SESP e da própria SFF Com data base de 30 de novembro de 2011, atualizados até 30 de abril de 2012 Passam a ser O AIS, sobre o qual deve ser calculada a cota de depreciação anual de 149.295.000 A base de remuneração líquida de 68.280.000 E a cota anual de depreciação média de 5.814.000 Adotando-se uma taxa de depreciação anual média de 3,89% Então, na tabela nós temos que a base de remuneração da Vale do Paranapanema Deve ser, portanto, alterada de acordo com os valores A base de remuneração bruta, 149.295.000 A base de remuneração líquida, 68.280.000 A tabela 2 apresenta as alterações nos valores definidos na resolução obligatória das tarifas Que foi aquela de 2012, de número 12.287 Da Vale do Paranapanema Então, essa tabela apresenta os impactos Na primeira coluna temos o que foi praticado na resolução E na segunda coluna, após o julgamento do recurso Onde na parcelar nós temos o principal efeito A remuneração, que foi acrescida em 10,22% A depreciação, acrescida em 3,54% As alterações no caso consideradas à época da revisão tarifária Resultariam em um índice de reposicionamento tarifário de 0,43% Maior que o aprovado pela diretoria Indo de 0,45%, que foi o aprovado, para 0,88% Essa diferença de R$ 970.678,15 na receita requerida Deve ser considerada no reajuste de 2013 da concessionária E também, a partir do reajuste de 2013, deve ser considerada a nova base de remuneração Apresentado pela SFF para fim de cálculos tarifários A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.53.76.200.67 Volto para conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Vale do Paranapanema Para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento Reconhecendo a diferença de R$ 970.678,15 na receita requerida da concessionária Esse valor vale desde a data base do processo tarifário, que foi em 2012 E terá agora surtir efeitos a partir do reajuste de 2013 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu Por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa de distribuição de energia Vale do Paranapanema Para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento Reconhecendo a diferença de R$ 970.678,00 Na receita requerida da concessionária Com efeito, desde a data de 2012 da revisão A ser incorporado no IRT de 2013 Próximo item